Música Nesse momento, portanto, agora com a presença do deputado estadual Zé Geraldo juntamente com o prefeito Cleiton Paulo e autorizado Agora, nesse momento, encerra-se a placa inaugural de toda essa obra, belíssima obra aqui na Vila Robertinho Estado de Locantins, Prefeitura Municipal de Nazaré Cidadania e Progresso, Administração 2009-2012 Pavimentação de vias públicas Nesta data, a Prefeitura Municipal de Nazaré através do prefeito Cleiton Paulo Rodrigues entrega à comunidade do povoado Vila Robertinho a pavimentação com blocos de concreto sinalização e passeio público obra realizada com recursos do governo federal e com recursos próprios do município de Nazaré atendendo ao pedido da comunidade local resgatando os compromissos assumidos com a população nazarena e a valorização do cidadão Nazaré, Tocantins, 17 de março de 2012 Cleiton Paulo Rodrigues, Prefeito Municipal Rosilene Lima de Oliveira Souza, Vice-Prefeita Gessimade Souza Noleto, Presidente da Câmara Vereadores Valdonês, Eliana, Welito, Marivalto, João Edivan, Lorivan, Irene, Fredson mais um sonho que virou realidade parabéns à comunidade Vila Robertinho parabéns também aí ao prefeito agora eu convido mais uma vez aqui as autoridades presentes vamos até o palco porque nós teremos aí as falas por favor, vamos retornar todos, deputado, prefeita, vice-prefeita